Agora você acompanha imagens exclusivas de um trabalho realizado pela Polícia Militar após um roubo seguido de sequestro na região do Sorriso. Vamos conferir aqui na tela do Cadeia, na reportagem de Vivi San Martino. Tudo começou na tarde desta quarta-feira na cidade de Ipiranga do Norte, que é na região de Sorriso, aqui próximo ao Lucas do Rio Verde. De acordo com informações preliminares, três bandidos fortemente armados fizeram uma família daquele município de refém e ainda roubaram um carro, um creta branco, e acabaram fugindo aqui para a região de Lucas do Rio Verde. A nossa equipe de reportagem teve contato com os policiais da Força Tática de Sorriso que, junto com a Polícia Militar de Lucas do Rio Verde, acabaram indo atrás desses bandidos. E o nosso ponto final é aqui. A partir de agora, a Polícia Militar de Lucas do Rio Verde e também a Força Tática de Sorriso já entraram daqui para frente para a perseguição desses bandidos. Já houve uma troca de tiros, segundo informações, e para preservar a nossa vida, a minha vida, e a do Wesley Vicençotti, que é a nossa equipe de reportagem aqui da TV Conquista. Nós vamos parar por aqui. Essa foto, tirada pelos policiais militares de Lucas do Rio Verde, mostra o exato momento em que o veículo foi encontrado no interior de uma fazenda. Essa ocorrência é uma ocorrência que teve o seu início no município de Ipiranga, onde recebemos a informação que algumas pessoas teriam entrado em uma propriedade, lá feito a família refém, e que teria subtraído ali um veículo, né, sobre forte ameaça, os mesmos estavam armados, né. E a informação que a nossa guarnição aqui recebeu é que eles estavam com uma das pessoas ali como refém e estava trazendo com eles dentro do veículo. Foi feito cerco em toda a região, em todos os municípios, Lucas aqui não foi diferente, toda a nossa força policial aqui foi empregada, no intuito de trancar todas as saídas, né, para ver se a gente conseguia localizar os mesmos aqui, se caso eles viessem para a nossa região. Foi o que aconteceu, né, a guarnição do 01, Tenente Pazin, e também a guarnição 04, que estava com os soldados dos Onides, né, depararam com os mesmos, né. Foi feito ali, a princípio, um início de uma perseguição, de um acompanhamento, né, foi efetuado algum disparo na tentativa de ver se furavam os pneus do veículo, haja vista que a gente tinha a informação que haveria um refém ainda no veículo, então não teve como a guarnição neutralizar o veículo na hora e optamos por fazer o cerco. Foi acionado todas as guarnições que estavam no local, foi iniciado o cerco, né, a partir do momento que os mesmos viram que não tinha mais como eles escapar, né, que as guarnições foram fechando o cerco, e então eles entraram no mato, abandonaram o veículo. Foram mais de quatro horas de perseguição, tiroteio, a polícia atrás desses bandidos, e agora a gente volta, retorna para Lucas do Rio Verde, atrás da polícia, e o carro que foi roubado no guincho, e vamos até a polícia judiciária civil atrás de mais informações. Ainda de acordo com a polícia militar, dois dos três bandidos envolvidos neste roubo, seguido de sequestro, podem ser um dos sete fugitivos do centro de detenção penitenciária de Lucas do Rio Verde. E devido a informações de que pudessem existir reféns no veículo, os militares precisaram de cautela na abordagem. As informações são muito dinâmicas quando acontece um evento como esse, né, às vezes chega até um pouco meio aqui distorcido, então chegaram algumas informações, né, mas a que estava mais correta, que foi passada pelo nosso serviço de inteligência, é que haveria uma pessoa como refém, né, junto com eles, e quando a gente preza muito pela questão da vida, né, e quando a gente tem essas informações, a guinção vai com mais cautela, até mesmo na abordagem do veículo, né, optamos então por fazer o acompanhamento e fazer o cerco, né, e tentar ver se a gente conseguia prender eles, mas quando eles viram que o cerco estava fechando, eles abandonaram o veículo e entraram no mato. E aí E aí